A Bíblia vai nos dizer em Marcos, capítulo 16, versículo 15, o seguinte, pide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Que Evangelho seria isso? O Evangelho é as boas novas de salvação de Cristo Jesus. Então a gente precisa ministrar sobre a vida das pessoas esse Evangelho. As boas novas, a gente precisa falar a respeito de Jesus para as pessoas. Então o Evangelho é o que a gente precisa ministrar, é as boas novas. E como a gente se aprofunda nessa questão do Evangelho? Através do Evangelismo, né? Quando a gente se reúne com as pessoas, para estar compartilhando a respeito de Jesus, estratégia para evangelizar, para realizar uma evangelização. Então no Evangelismo, quando a gente está ali junto, compartilhando, trocando ideia, montando estratégia de abordagem, a gente consegue ministrar o Evangelho sobre a vida das pessoas, dessa boa nova de salvação em Cristo Jesus sobre a vida das pessoas. Então quando a gente for evangelizar, a gente precisa ter claro em nossas mentes o que de fato é esse Evangelho de Cristo, né? E a realização de uma evangelização, ela tem os seus desafios, né? Na área urbana, ela tem os seus desafios por causa da cultura da moda, né? As seitas que entram, sabe? A questão, tipo assim, da marginalização. Então são vários contextos, sabe? A política em si, né? O caos da sociedade, sabe? O meio urbano, ele é muito corrido, sabe? Ele não para. Até mesmo o transcultural. O transcultural, então, nem se fala. Às vezes você tem que ir para um outro lugar, então é uma cultura totalmente diferente. Então requer uma abordagem, né? Para você realizar uma evangelização, tipo assim, clara, né? De excelência. Então uma abordagem com sabedoria, sabe? Então para a gente ministrar esse Evangelho. Então a gente precisa de um momento, né? De evangelismo, né? Reuni-lo com pessoas, sabe? Com pessoas que têm conhecimento na área e tal. Se aprofundar para a gente evangelizar da forma certa, né? Entre parentes, né? Essa questão de evangelizar da forma certa. Porque cada lugar, ele vai exigir de você um conhecimento, né? Ele vai exigir de você uma prática, né? Um método, sabe? E é isso que eu gostaria de compartilhar. Então, Marcos, né? Capítulo 16, versículo 15, ele vai dizer, né? Inde por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então todos serão alcançados.